Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos. Estou fazendo esse vídeo aqui porque teve algumas alterações aqui para a criação e inclusão da chave para a integração com o Autoresponder. Então eu vou fazer um vídeo bem básico. Eu estou aqui com o Dialogflow, estou com o meu Agent. Vou clicar aqui na engrenagem. Ele está aqui nas configurações. Em Service Account eu vou clicar. Então eu estou com o mesmo e-mail aqui do Dialogflow. Eu já tenho a conta de serviço. Se caso não tiver uma conta de serviço, você vai criar a conta de serviço. Criada a conta de serviço, você deu o nome a ela, colocou na descrição, dá ok. Antigamente você já inseria ali o papel, que é o administrador do Dialogflow e já criava a chave. Agora não. Agora você precisa clicar aqui no link da conta. Ele vai te mandar para cá. Agora sim aparece a parte da chave. Adicionar chave. Criar uma nova chave JSON. Ele vai salvar no teu computador. Mandar salvar, ok. O que a gente tem que fazer agora? Você tem que vir aqui em IAM. E você precisa alterar aqui o papel da tua conta para administrador da Dialogflow API. Você vai clicar aqui no labzinho, caso não esteja assim. E você vai alterar o papel aqui. Você vai procurar Dialogflow e administrador do Dialogflow. Ok? Ok. Salvar. Para que não haja problema mais para frente, na hora das tuas automações, você não ficar perdido. Assim, ele já estará integrado, o teu Dialogflow com o Autoresponder. Um grande abraço. Um grande abraço. Então, vamos lá.